Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma subtração de frações com denominadores diferentes. Temos aqui 4 quintos menos 3 quartos. Quanto que dá? Perceba que essas duas frações têm denominadores diferentes, seus denominadores são 5 e 4. Portanto, o primeiro passo para resolver esse problema é calcular o MMC, o menor múltiplo comum, de 5 e 4. Para tanto, vamos listar os múltiplos do número 5, vamos listar os múltiplos do número 4. Os múltiplos do número 5 vamos listar a partir do próprio 5. E os múltiplos do número 4 vamos listar a partir do próprio 4. Então, vamos procurar o menor múltiplo comum, o menor múltiplo de 5 e de 4 ao mesmo tempo. Então, vamos listar os múltiplos do 5 a partir do próprio 5. Temos 5, 10, 15, 20, 25, 30 e por aí vai. Vamos listar agora alguns múltiplos do 4 a partir do próprio 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24 e por aí vai. Você observa facilmente que o menor número que está nas duas listas é o 20. O 20 é o menor múltiplo comum de 5 e 4. Para que ele serve, professor? Esse número, esse 20, será o nosso denominador comum. Ele será o denominador de duas novas frações que são equivalentes às que a gente já tem. Só que essas duas novas frações vão ter denominadores iguais. Iguais a quanto? Iguais a 20, que é o nosso MMC. Espera aí, professor, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que a gente calcula o menor múltiplo comum para usar esse número como o novo denominador? Exatamente. Professor, e como é que a gente determina os novos numeradores? Bom, vamos lá, vou explicar para você. A gente pensa assim, esse 5 se transformou num 20. Aí eu te pergunto, ele foi multiplicado por quanto? Professor, ele foi multiplicado por 4. Como que você sabe? Ora, professor, 5 vezes 4 é igual a 20. Muito bem. Para determinar o numerador, a gente vai pegar o 4 aqui e também multiplicar por 4. Porque, professor, o número que a gente multiplica embaixo é o número que a gente multiplica ali em cima. Então, temos o quê? 4 vezes 4, que dá quanto? Que dá 16. A gente pode até dizer que 4 quintos é uma fração equivalente a 16 vinteavos. A gente pode dizer que 4 quintos e 16 vinteavos são frações equivalentes. Muito bem. Agora vamos fazer um processo análogo aqui com 3 quartos. Vamos determinar a fração equivalente a 3 quartos, porém com denominador igual a 20. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai pensar assim, ó. O 4 foi transformado no 20. Ele foi multiplicado por quanto? Professor, 4 vezes 5 que dá 20. Então, 4 foi multiplicado por 5. Para determinar o numerador, eu também vou multiplicar por 5. Exatamente. O processo é sempre o mesmo, né, professor? Isso. Professor, como que vai ficar, então? 3 vezes 5, quanto que dá? 3 vezes 5 dá 15. A gente sabe a tabuada, professor. Muito bem. A gente pode até dizer que 3 quartos é uma fração equivalente a 15 vinteavos. A gente pode dizer que 3 quartos e 15 vinteavos são frações equivalentes. Agora, a gente vai operar com essas duas frações que são equivalentes às frações que a gente tinha no início, não é? Como que a gente opera quando as frações têm denominadores iguais? Ah, professor, para a gente adicionar ou subtrair frações com denominadores iguais, é fácil demais. Basta repetir o número de baixo, basta repetir o denominador e operar, fazer a continha de mais ou de menos com os numeradores. 16 menos 15, quanto que dá? 16 menos 15 dá igual a 1. Então, qual que é a nossa conclusão? 4 quintos menos 3 quartos é igual a 1 vinteavos. Essa é uma fração própria, porque o numerador é menor do que o denominador. Fração própria e irredutível. O numerador e o denominador não são divisíveis simultaneamente, a não ser pelo próprio número 1. Gente, a gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!